Bem, eu sei que você está ocupado. Todos estamos. O problema é que a maioria de nós está ocupada realizando tarefas que não nos estimulam ou estamos ganhando dinheiro, mas não necessariamente melhorando nossas vidas. Então, aqui vai uma proposta. Vou lhe mostrar o que acreditamos ser o melhor negócio do mundo. Eu sei que é uma declaração bastante ousada, mas se você me acompanhar pelos próximos 10 minutos, vou explicar por que acreditamos nisso. Está pronto? Vamos começar com algo puro, saudável. E com alguém com uma grande ideia e muito entusiasmo que criou uma empresa incrível com produtos e oportunidades para mudar vidas e que hoje é um fenômeno global, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas e transformando completamente seus estilos de vida. Isso é Forever Living Products. E a simples ideia que deu origem a isso e a 9 milhões de negócios independentes é que produtos de alta qualidade podem criar vidas melhores de duas formas. Primeiro, influenciando positivamente a qualidade de vida e o bem-estar de qualquer usuário. E segundo, oferecendo o potencial para se atingir um estilo de vida gratificante para aquelas pessoas que realmente quiserem. Agora falarei sobre o homem por trás da ideia, Rex Malm. Em 1978, em um pequeno escritório em Phoenix, Arizona, Rex criou uma maravilhosa bebida de aloe vera, que combinada com um plano de marketing muito simples, permitia aos consumidores iniciar seus próprios negócios em torno de produtos que adoravam. O resultado foi a Forever Living Products, que nas três décadas seguintes superou a expectativa de todos. Hoje, a Forever Living Products possui uma linha de aproximadamente 200 produtos de beleza e nutrição disponíveis em mais de 125 países. Cerca de 9 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam os produtos Forever e os benefícios de conduzir seus próprios negócios. O sucesso da Forever atinge pessoas de quase todos os continentes e culturas. Pessoas como você. Então, qual é o segredo? Por que a Forever Living Products funciona para tantas pessoas em tantos lugares? Vamos lá! Você tem apenas oito minutos para descobrir. A Forever Living Products tem muitas razões para o seu sucesso, assim como seus distribuidores pelo mundo. Mas, diante do tempo restrito, vou me ater à coisa mais importante. Esta folha de aloe vera. Uma entre as milhões de folhas que a Forever planta, colhe e processa em suas plantações nos Estados Unidos, México e República Dominicana. Mas, o que há de tão especial na aloe vera? Ela é simplesmente uma das melhores substâncias naturais para o interior e o exterior do seu corpo. Vamos começar com a sua pele. Muita gente sabe que não há nada melhor para a pele que a aloe vera pura. Ela amacia, nutre e hidrata. É uma aliada indispensável para manter a aparência de sua pele mais jovem e saudável. Mas o que você provavelmente não sabe sobre a aloe vera é o que ela pode fazer por você internamente. Ela é um excelente suplemento nutricional, com mais de 200 componentes, incluindo 12 vitaminas, 20 minerais e 18 aminoácidos. Mas, além disso, a aloe vera é absorvida rapidamente pelo seu intestino. E uma melhor absorção significa mais nutrição. Bem, como manter uma planta tão saudável, digamos, saudável? Nós controlamos cada passo da produção da aloe vera. E isso é exatamente o que a Forever faz. Plantar, colher, processar. Todas as folhas da aloe vera são lavadas, as cascas são retiradas e espremidas para liberar todo o gel e, finalmente, estabilizadas por um processo patenteado para selar e proteger da oxidação. Você pode achar que isso já é o bastante, mas não é. A Forever testa o gel diversas vezes para verificar sua pureza e consistência. Finalmente, uma vez aprovada em todos os testes, está pronta para ser colocada em um dos 150 produtos da Forever Living, como este aqui. A aloe vera gel. O primeiro produto da Forever Living é ainda hoje o mais popular. Mas espero que você esteja com sede, porque também existe aloe berry nectar, aloe beets and peaches, Forever Freedom e Palmstein Power, um suco feito a partir de frutas vermelhas. Forever Living também oferece mais de 20 suplementos alimentares. Todos contêm uma mistura exclusiva de vitaminas, minerais, vegetais e outros nutrientes que ajudam a atingir o equilíbrio nutricional. Produtos de colmeia sempre fizeram parte dos alimentos da Forever. São alimentos energéticos produzidos pelas abelhas que nutrem e fortalecem o organismo. Há também os produtos para a pele, uma linha completa de cremes e loções de aloe vera da Forever, que ajudam a limpar, hidratar, condicionar e tonificar da cabeça aos pés. E Sonya Color Collection, que completa o visual harmonioso e natural com hidratantes e produtos de maquiagem que amam a sua pele. Hoje em dia, muitos alimentos ajudam a controlar seu peso. A Forever Living possui uma linha de produtos que vai ajudá-lo a gerenciar seu peso e entrar em forma de maneira sensata e permanente. E finalmente, na hora de escovar os dentes ou cuidar da sua pele, haverá sempre um produto da Forever adequado para você. Uma única e maravilhosa planta transforma-se em mais de 150 produtos da Forever. Cada um deles uma fonte indispensável de nutrição e beleza. Agora que você conhece um pouco mais sobre as qualidades desses produtos, vou lhe mostrar as coisas incríveis que as pessoas estão fazendo com eles. Vamos lá. Bem, você já conhece um pouco sobre os produtos Forever Living. Conhece um pouco sobre a aloe vera e sabe como essa planta deu origem a uma linha completa de extraordinários produtos de nutrição e beleza. Agora você deve estar pensando. Bem, todos nós usamos e nos beneficiamos com esses produtos fantásticos e vivemos felizes para sempre, certo? Errado. Essa é a forma como a maioria das histórias dos grandes produtos termina, mas não esta, ela está apenas começando. Porque o modo como você adquire esses produtos e o que você pode fazer com eles é uma história completamente diferente. Você não vai encontrar os produtos da Forever Living aqui, aqui, ou aqui. Você os encontra aqui, sendo usados por alguém que você conhece e que confia neles. Porque esses produtos e sua forma exclusiva de distribuição tornam as pessoas mais do que simples consumidores. Em geral, as pessoas ficam curiosas sobre os produtos dos quais elas nunca ouviram falar. Elas fazem perguntas, querem experimentar, pegar emprestado, e logo alguém pergunta, espera aí, como eu posso conseguir mais desses produtos? Em resumo, é assim que os produtos são apresentados e distribuídos. Ao invés de campanhas de propaganda milionárias, a Forever deixa seus grandes produtos falarem por si e deixa seus consumidores fazerem algo que acontece naturalmente. As pessoas usam os produtos, veem os resultados, se apaixonam por eles e os compartilham com a família, amigos, colegas de trabalho e esse processo se repete. Logo, consumidores se tornam distribuidores vendendo e patrocinando outras pessoas. Como recompensa pela propaganda e distribuição, os distribuidores da Forever recebem bônus pelos produtos que eles e seus patrocinados comercializam. Esse é o segredo de como uma pequena empresa do Arizona espalhou-se por 125 países do mundo com uma receita que ultrapassa 2 bilhões de dólares por ano. Tenha paciência, faltam apenas alguns minutos. O crescimento extraordinário não é o mais importante a respeito desse negócio. Toda empresa bilionária tem uma grande história de sucesso para contar. Mas o mais fascinante sobre o crescimento da Forever Living Products é como seus distribuidores e seus negócios cresceram e as milhões de histórias de sucesso que eles têm para contar. Porque para alguns, tornar-se um distribuidor independente da Forever é uma ótima maneira de conseguir uma renda extra, mas para muitos outros é uma oportunidade de mudar suas vidas por completo. Quando você pode ganhar pelos produtos comprados por cada pessoa que apresentou a Forever Living Products e por cada pessoa que elas apresentaram a Forever Living Products e assim por diante, em menos de um ano, você pode obter uma renda mensal significativa. E em alguns anos, é possível desfrutar de um estilo de vida completamente novo. Isso é exatamente o que muitas pessoas estão fazendo agora, no Japão, Nigéria, Alemanha, México, Hong Kong, Brasil, Noruega, Turquia, Malásia, Estados Unidos e tantos outros lugares. Pessoas de todas as nacionalidades e todas as camadas sociais estão construindo vidas que nunca sonharam. Você tem que admitir, é incrível o que uma planta e uma empresa podem fazer. E como que começou com isto, cresceu para isto, e isto, e isto. E como uma história tornou-se milhões de histórias, e uma empresa tornou-se milhões de negócios de sucesso ao redor do mundo. Bem, os meus dez minutos terminaram. Obrigado pelo seu tempo. Agora você pode voltar à sua vida atarefada. Ou, talvez esteja pronto para construir uma vida nova. Pergunte a si mesmo, você ficou impressionado com a filosofia e a integridade da Forever Living Products? Você ou alguém que você conhece se beneficiaria desses produtos? Você está disposto a empenhar-se para alcançar o sucesso como distribuidor da Forever? Se suas respostas para essas questões forem sim, fale com a pessoa que lhe mostrou este vídeo. Os últimos dez minutos podem ter sido apenas um intervalo em sua vida atarefada ou o começo de uma vida totalmente nova. Você decide.